7 e meia 2 acompanhado com a Eka Bloque rajado acompanhado com as 9 Tropa da Suécia tu sabe só guerrilheiro Nós mata até cana da bora Oi toma tiro toma Oi toma tiro toma Oi essa é a tropa da reta mata mais do que corona Toma tiro toma Oi essa é a tropa da reta mata mais do que corona Toma tiro toma Oi essa é a tropa da reta mata mais do que corona Toma tiro toma Opa Tatsumi Opa Tatsumi Opa Tatsumi Se tiver operação o corte não vai correr Nós existe um caseirão Mete pra lá na fronteira porque aqui na reta fé É só moleque sinistro que conta a chapa à esquerda Gosta muito de dentira e se caza o da visão Já sabe a trinta na reta só soldado preparado Nós tem tática de guerra Nós tem fuzil de ilumina tem bloco e várias dana Metragadora de récolete é prova de mar Avisa lá no batalhão pra ele não botar a cara Porque se passar a entrada vai escutar as rajadas Pode fazer caminhão pra avistar lá o PP Mas se tentar na reta velha a bala vai comer Porque pra mim polícia é tudo puto escrota Mostra a porta abrace e corre atrás de roupa E aqui na retomante o meu nação descontrolado E se entrar polícia vai sair todo furado Não peitem, apenas aprecie com moderação Esse é o canal do Pivete TV Cuidado pra não ficar viciado Tivei a doze acompanhado com a E Loque agendo acompanhado com as 9 Tropa da Suécia tu sabe só que ele leva Vai matar até cana da bota Toma tiro tom Toma tiro tom E a saia tropa da reta Baga mais do que corona Toma tiro tom Toma tiro toma Sim Uma Freireza Sedona O corte não vai correr Nós esqueçam da verão Mete pra lá na fonte Porque aqui na etapa é É só moleque sinistro Que conta a chapa esquenta Gosta muito de detira E se passa a decisão Já sabe é trinta de queda Só soldado preparado Nós tem tática de guerra Nós tem fuzil de luta Tem bloco e varas danada Metragadora de guerra Corrente é prova de má Avisa lá no batalhão Pra ele não botar a cara Porque se passar a cara Vai escutar as rajadas Pode fazer reunião Pra avistar lá o PP Mas se tentar na renda velha A bala vai comer Porque pra mim Polícia é tudo curto escrota Mas capota a blaze E corre atrás de louca Daqui na retomante Homem eu não sou descontrolado E se é na polícia Vai sair todo furado